Fala pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal meu nome é Marlon e galera se liga nisso que acabou de sair no site Motul olha só a CB300 todo mundo sabia já que ia ser um sucesso de vendas total olha isso em pequeno espaço de tempo a CB300 mano meteu o pé na porta pessoal é fato né CB300 é muito completa veio quebrando assim né veio veio redefinindo a roda literalmente na categoria 300 cilindradas e olha só para vocês tem uma ideia e a moto pessoal da segunda quinzena até dia 16 de fevereiro a moto vendeu 1.100 unidades caramba velho meu Deus do céu só aqui olha só para você ver a diferença dia 29 de janeiro foram registrados 29 motos agora em fevereiro foram registradas 1.063 motos e mano que que vai acontecer em março abril vai vender muito mais moto galera meu Deus do céu CB300 vai ser um sucesso absoluto não é para menos né pessoal uma moto completa desse jeito não tem o que dizer sistema de iluminação full led né embreagem assistida e motor deslizante motor atualizado banco bipartido design que não tem o que dizer desse design que é muito bonito então só é uma moto que veio a deixar tudo ainda mais dinâmico no nosso mercado e foi uma cartada e tanto da Honda isso sem sombra de dúvidas mas segundo site motor nessa matéria se você quiser ver depois desse vídeo aqui com mais clareza o link do site está aqui na descrição e a tem um modo que mais se beneficiou com tudo isso foi a fz25 que liderou o mercado na categoria ela vendeu demais porém só janeiro e fevereiro ainda são meses de transição entre os modelos né então assim a saber 300 vai vender muito mais do que aí já foi vendida e aí fiz e 25 pessoal ainda tá na na liderança e olha vocês tem uma ideia em janeiro a CB 250F ainda teve 2.170 unidades vendidas só em janeiro e em fevereiro foram vendidos 401 unidades da CB twister antiga até dia 16 agora e só para deixar claro de novo a CB300 entrou no lugar da antiga CB 250F twister e por mais ainda que a fz25 esteja na na liderança o que que vocês acham eu acho que é uma questão de tempo da CB300 começar né começar não já vai ultrapassar eu tenho certeza no março em diante eu acho que já vai estar na frente porque pessoal além da moto ser mais completa mais potente ela tá vindo em vários lugares aqui do Brasil não em todos né vamos ser coerente aqui também mas principalmente aqui no estado de São Paulo a moto tá vindo bem mais barata que a fz25 então assim né vai ser diferente mas e aí pessoal que que vocês acharam dessa notícia eu achei fantástico como que o nosso mercado já olha nossa eu fico muito feliz com esse tipo de notícia ver como é que dá um boom nas vendas ver economia de novo mas também sei que em vários outros lugares aí do Brasil a CB300 está sendo vendida a 30 mil reais era era para CB300 acredito que era para ter vendido muito mais mas não vendeu porque em alguns lugares os preços estão absurdos então se tivesse mais ou menos o mesmo preço que aqui no estado de São Paulo mas nas outras localidades do Brasil com certeza a CB300F teria vendido muito mais mas e aí deixa a sua opinião aqui embaixo que que você achou desse dessa explosão de vendas que teve a CB300 já aproveita também para compartilhar ajudar o canal se inscrevendo aqui embaixo deixando seu comentário e pessoal é isso aí espero que tenha gostado e te vejo no próximo vídeo e eu tenho um recado para você que assim como eu é amante de motos e quer aprender a trabalhar no ramo ou até mesmo empreender com seu próprio negócio te possibilitando ganhar uma renda extra ou até mesmo criar uma carreira porque quem se destaca sai na frente da concorrência literalmente aqui na descrição do vídeo tem alguns cursos profissionalizantes para você que tem interesse em aprender a trabalhar como mecânico de motos aprendendo tudo com o curso bem completo que parte desde a mecânica simples até a injeção eletrônica e parte elétrica com o mecânica expert e também tem mais produtos de minha indicação para você como pintura automotiva pintura hidroprime e também estética automotiva tá tudo aqui na descrição e caso queira adquirir algum produto de minhas indicações cobrando pelo link abaixo você vai estar me ajudando demais fechou agora se quer continuar assistir vídeos cismados é só clicar em algum dos quadradinhos aqui na sua tela que você já vai ser direcionado beijo no coração e tchau